Se vocês acharam que o conteúdo de Anéis de Poder tinha acabado... Sabe de nada, inocente! Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! E também quem está nos vendo aqui na House of Sam, o espaço da Samsung dentro da Decentraland. Olá, Tolkien Talkers! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um vídeo da nossa série da análise da série Os Anéis de Poder do Prime Video. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é o protocolo, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par, quando se irem vídeos novos e também para não perderem os restantes vídeos com a nossa crítica da série. Não se esqueçam também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa Membership, ou então também podem deixar aí em baixo um valor de mais a um obrigado! Grande é a vitória dos Noldor! É agora, Inésita! Finalmente vamos fazer a nossa crítica de cada um dos episódios da primeira temporada de Os Anéis de Poder do Prime Video! É isso mesmo, César! Como previu Húrin, o dia chegou! Se vocês ainda não viram o nosso vídeo introduitório, passem por lá, porque abordámos alguns conceitos, alguns assuntos assim mais gerais de toda a série. Agora vamos analisar os pontos fortes, fracos e as áreas cinzas da série Capítulo a Capítulo. Esses dois primeiros episódios são lindos! Socorro! Que lindos! Na nossa live, feita no dia do lançamento da série, as notas da equipe foram Sérgio, nota 8, Inésita, nota 8, e eu, que sou o mais facinho de todos, dei 9,5. Pois é, Inésita, agora depois de tudo isso, você mantém seu veredito, eu mantenho o meu, 9,5. Olha, César, eu também mantenho a minha nota 8 para o primeiro episódio de Os Anéis de Poder. Vamos começar pelo começo, então. O nome do episódio já é ótimo, The Shadow of the Past, A Sombra do Passado. A Shadow of the Past, Uma Sombra do Passado, não A Sombra do Passado, é um dos capítulos mais importantes do Senhor dos Anéis, ou até mesmo de toda a obra de Tolkien, de todo o legendário. Nesse capítulo, em O Senhor dos Anéis, Gandalf faz uma viagem ao passado, contando a Frodo em Beguen, Bolsão, fundo do saco, a história da criação de um anel. Aqui, Galadiel também faz uma viagem ao passado para introduzir a série, para explicar os acontecimentos aos espectadores. Isso mesmo, Inesita. Logo no começo da série, ali do episódio, nós temos o famoso Copia, mas não faz igual, pois ele começa exatamente com a mesma ideia de A Sociedade do Anel. Temos uma tela preta, com 15 segundos de música, nada além disso, e aí entra uma frase dita por Galadriel, igualzinho nós temos A Sociedade do Anel. Nada é mau no começo, o que já é um grande tema toquiniano. Ouvimos então o som de crianças a rir e a brincar, enquanto escutamos também a linda música Valinor. E para quem ouve com fones de ouvido, é uma experiência ainda melhor, pois existe um incrível trabalho dos sérios e sonoplastia. E vemos então finalmente a primeira imagem da série, Valinor, em toda a sua beleza e esplendor. A voz de Galadriel continua, e temos logo um easter egg, logo na segunda frase, pois ela diz que mesmo antes de existir o sol, já havia luz. Fazendo logo uma referência direta a Laurenin, a árvore dourada de Valinor. Enquanto isso, encontramos Galadriel, criança, a dobrar um papel como se fosse uma espécie de origami, e ouvimos-la a sussurrar certas palavras, como se fosse uma espécie de encantamento. Até aí, nós não temos nem um minuto de série, e ela já deu uma surra de fotografia. Lindo. É close nos olhos, boca, pés, planos abertos, sem medo de abrir a câmera, bonito mesmo, flores flutuando, aquela atmosfera meio lisérgica, um deleite de cinema, só que em casa, em doses cavalais. No meio desse deleite visual que o Bayona leva a gente, uma das crianças diz Even You, ou seja, quer dizer que nem mesmo ela, Galadriel, poderia acreditar. Logo, subentende-se que ela já era meio que uma criança sonhadora. Galadriel demonstra aptidão. Elphica, quando vemos que o seu barquinho se transforma em cisne ao longo do seu curso pela água. É o segundo easter egg em segundos, pois os barcos elfiques são em forma de cisne. Aliás, os cisnes são os animais mais amados por eles. Galadriel faz parte das três principais famílias Elphicas de Valinor, sendo também ela uma Teller, pertence ao Stellari, que tinham uma forte conexão com os barcos. Enquanto o menino é agressivo nas palavras, Galadriel é determinada e acredita em sua criação. Assina um espetáculo de direção e a música segue o barquinho cravado, porque ele não ia apenas flutuar, ele ia velejar. Porque a Galadriel não se contenta com pouco não, ela quer sempre mais, é um coração inquieto. Todas as outras crianças estão de um lado do riacho e ela está sozinha do outro lado, acompanhando a sua criação a ser bem-sucedida. Isso quer dizer que Galadriel meio que estava separada dos outros e focada nos seus sonhos. Nessa hora, a música do Bear McCreary une o tema de Valinor com o tema de Galadriel e faz uma transição perfeita, olha, de arrepiar. As crianças, com uma certa inveja da sua vitória, derrubam o barquinho com uma pedra e Galadriel ataca um dos ninos, mas é impedida por Finrod Pelagund. Ele era o seu irmão mais velho e a pessoa pela qual ela tinha mais carinho, tanto nos livros como também na série. Ele aparece numa ponte e chama a atenção devido ao seu comportamento, o que é uma forma cinematográfica de nos dizer e a Galadriel que para amadurecermos temos de aprender a transitar entre os dois lados do rio da vida. Finrod era o príncipe elfico mais amado dos Nodor, sendo também conhecido como o sábio da Wise. Vemos na sua adaga o desenho das duas árvores de Valinor entrelaçadas e vemos também que a sua roupa é adornada por pérola, o que poderá ser uma referência ao facto de Finrod também potencer ao Stellari. Já o facto de as árvores estarem entrelaçadas pode ser apenas uma questão estética ou então mais um easter egg. Neste caso, o bibliográfico pois Tolkien escreveu um poema que fala de árvores nesta posição e vocês podem encontrá-lo na página 106 da biografia oficial de Tolkien por Humphrey Carpenter. Essa adaga vai ser um elemento super importante durante centenas de anos da vida da Galadriel. Depois disso, o diretor escolhe um lugar lindo, uma árvore gigantesca, sensacional e a Senna tem um jogo de câmera muito lindo. Ele aparece de cima para baixo quando é o Finrod falando com a irmã e de baixo para cima quando a irmã tem que ver o Finrod. Esse tipo de coisa é sutil, mas é de quem sabe o que está fazendo. Afinal, dirigir é contar uma boa história e o Bayona sabe contar. Até aí, ótimo. Nós temos aí um diálogo que estava falando sobre sombra, luz, barcos, pedras, saber, navegar, coisas do gênero. Ela até nos parece uma boa ideia, mas ela foi mal executada. A ideia é que Finrod esteja falando para a irmã que a gente precisa de um certo equilíbrio, de uma ponderação, e que são as escolhas que nós fazemos que vão ditar os caminhos em direção à luz ou às trevas. Bem, era isso que o texto estava tentando dizer, mas o roteirista tentou trazer esse lirismo aí, mas bateu nas duas traves, bateu no travessão e foi para fora. Não foi bom. De facto, nós, enquanto leitores e conhecedores da obra de Tolkien, entendemos que este é um tema caro para Tolkien, mas o roteiro patinou, patinou, patinou e não chegou lá. Porém, no fim do diálogo, Findron conta um segredo à sua irmã, onde diz que as verdades mais importantes são as mais simples e isso, de certa forma, ajuda o texto a engatar um pouco, mas mesmo assim não está muito fluido, está forçado. vemos a belíssima cidade de Tirion sob a colina de Túna e Galadriel volta a narrar e conta-nos que não existia uma palavra para a morte. Vemos a beleza e a morte das duas árvores e uma menção a Morgoth. Inclusive, vemos por trás das árvores a grande sombra de Morgoth, mas não há qualquer referência nem menção a Ungulian, o que é uma grande chance perdida. Então Valinor aparece devastada, o que não faz sentido, ela deveria estar nas trevas, ou seja, escura, mas não destruída. Esta é a primeira de uma série de coisas completamente confusas cronologicamente. Se Valinor foi destruída, como é que os elfos querem voltar para lá depois que o Gil-galad libera? Fica confuso. Como foi a sua reconstrução? Da onde vem a luz agora? Imagina que não é leitor. Vemos os elfos levantando as espadas, plasticamente é uma cena muito bonita e parecia ser o juramento de Fëanor. Só que a gente vê que estava o Finrod no meio. Então não eram os filhos de Fëanor. Logo depois nós vemos muitos barcos indo em direção à Terra-média e uma cena de batalha muito curta que tem uns grandes águias contra dragões. Então nós temos luta no céu, luta na terra porque os elfos estão enfrentando os orques, enfim, tem uns passeios pelos mapas, assim, plasticamente realmente muito lindo. Para os leitores da obra, aqui as coisas tornam-se um bocado confusas, pois esta parece ser a Guerra da Ira que foi especificamente em Beleriand quando aqui temos apenas uma menção ou vemos no mapa a Terra-média. Talvez para o espectador não leitor fizesse sentido não ouvir qualquer menção a Beleriand mas sim a todo o continente da Terra-média onde estava de facto Beleriand. Pois para quem não tivesse o conhecimento prévio do legendário, isto serviria para simplificar as coisas. O problema é que mais tarde Arondi cita Beleriand no terceiro episódio. E diferente disto, a história segue poderosa embalada pela música, direção e narração firme de Galadriel. Temos frases em élfico durante a batalha o que agrega bastante também ao contexto. Depois Galadriel volta dizendo que foram vários séculos. Então é impossível entender essa cronologia com base nos livros. Nós temos que deixar a linha do tempo da série trabalhar de maneira completamente independente dos livros senão a gente vai ficar muito confuso. É tão diferente que fica impossível analisar. A cena de Galadriel conhecendo a morte é muito forte e icônica com aquela montanha de capacetes élficos. A cena claramente ecoa Halsendengen, o Morro dos Mortos, criado por corpos de homens e elfos logo após as Nirnaert Arnoediad. Ou seja, nós temos ali uma citação ou pelo menos um easter egg da Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Temos então a entrada de Sauron que é corretamente apresentado em questões de proporção de tamanho e é dito que ele é um Dark Sorcerer, um feiticeiro das trevas. A música e as transições ficam tensas e a história ganha força e ritmo. Sabemos que Finron morreu pelos meios de Sauron e começa então a caçada de Galadriel pela Terra-média. No corpo de Finron vemos marcas de garras de um lobo que é uma referência ao lobisomem que o matou enquanto ele defendia Beren Filho de Barahí. Bayona incorpora Peter Jackson e solta uma festa de imagens de paisagens panorâmicas e com ritmo cadenciado até que chegamos em Forodweth Os Hermos do Norte. No gelo vemos a disparidade do vigor físico de Galadriel em relação aos outros o que está correto com os livros. O único problema aqui é o facto da sua altura pois a Galadriel da série é bem baixinha enquanto ela nos livros é muito muito alta. A competência de Bayona grita de segundo a segundo pois em apenas 10 minutos já entregou um filme de alto padrão. Todas as cenas aqui são muito boas visualmente e o roteiro engata e ganha ritmo. Aqui somos apresentados a Galadriel comandante e guerreira eles lutam para resistir e sobrepujar a neve o que é uma cena muito legal e lembra um pouco a travessia do Helcarax no Silmarillion pelo menos a formação tática para conseguir andar é muito legal achei muito inteligente aquilo e apesar de tudo todos falando que não teria uma fortaleza ali ela é obstinada ela sabe que está e ela encontra ao que tudo indica apesar da série não afirmar aquele ali é o famoso Monte Gundabad aqui sabemos que Sauron mexe com as artes do mundo invisível e que fez experimentos macabros com orques e talvez com outras criaturas há uma cena linda aqui onde um floco de neve vem dançando pelo ar novamente aquela sutileza de uma boa direção ali Galadriel fala que a mão de Sauron queima como fogo e isso é um easter egg que a gente sabe do final da segunda era uma passagem ali envolvendo Gil Galad todas as cenas de luta e descoberta aqui são ótimas e tanto o cenário como o CGI são absurdamente realistas é impossível dizer o que foi ou não criado pois a textura é uniforme consistente e crível definitivamente uma imersão completa novamente aqui o estoicismo de Galadriel fala perder as suas tropas pois eles recusam-se a segui-la o que nos remete a Galadriel criança que brincava sozinha de um lado do rio enquanto todas as outras crianças brincavam juntas ela ainda não aprendeu as lições que Finrod tanto lhe quis ensinar a cena termina com um pique de música e finalmente sobe o lettering da série finalmente começou o que tanto esperávamos depois desse grande prólogo voltamos ao mapa da Terra-média até aqui a série passa uma sensação uma atmosfera muito parecida com as obras de Tolkien porque nós temos relances do passado muitas perguntas ficam em aberto nada é completamente explicado e você tem aquela sensação de solidez histórica pesada temos a primeira transição do mapa então o mapa vem vindo por aquele passeio sobre ele e ele tem aquela transição e já entra na mata e a gente conhece o plot dos pés peludos a conversa entre os caçadores errantes falando de boatos e lendas sobre aquele povo é um clássico do estilo do Tolkien de fazer as coisas dentro da mitologia sempre foi alguma coisa dita e ele apenas escreveu ali mas nunca tem certeza daquilo os personagens possuem as características clássicas dos hobbits eles têm disfarce camuflagem furtividade que são afinados com os livros aqui Juan Baiona utiliza e melhora algo que Peter Jackson fez no primeiro filme do hobbit uma jornada inesperada quando Bill pula cercas ao dexer a colina ela assusta galinhas e vacas pelo caminho já aqui as aves são assustadas e entram como elemento de cena vindo em direção à tela subtil mas um belo efeito cênico outro ponto interessante é que as carroças dos pés pulos sendo eles um povo errante funcionam como prototocas e as rodas dos veículos no futuro vão ser como uma inspiração para as suas famosas portas circulares nota 10 para os pés pulos a construção da cena é espetacular e todo o cenário é lindo e cativante a música e os detalhes cenográficos dizem tudo em segundos é impressionante Sadoc o líder dos pés peludos usa o nariz como um indicador de segurança e isso falará alto no final da temporada ainda com Sadoc nós vemos ele com um livro de profecias o que é algo inventado para a série mas que mostra um certo gancho com o hábito de Bilbo e Frodo Bolseiro de fazerem anotações em seus próprios livros Malva cita a grande geada e os tempos difíceis de frio o que é uma referência futura ao fero inverno que os hobbits vão enfrentar 3 mil anos no futuro já no condado o largo Brandyfoot carrega um grande coelho o que é meio que uma piadinha com a serenidade de hobbit e rabbit a sua esposa Marigold é madrosa enquanto ele não se importa que a sua filha ande livre e a assolta temos aqui também uma espécie do mesmo conflito que Bilbo tinha consigo próprio entre o seu lado Baggins bolseiro e o seu lado Cook conhecemos Nori e Poppy que são ótimas personagens com a essência dos hobbits que conhecemos da terceira era Biona continua com planos em close que abrem o cenário e levam a enquadramentos artísticos como pinturas foco e desfoque de fundo tudo isto é muito bem contado e plasticamente lindo e ficamos assim a conhecer os perigos que os pequenos enfrentam agora vamos ao nome de Nori Nori de facto não é o seu nome é aquilo que em Portugal chamamos alcunha e aquilo que é conhecido no Brasil como apelido lembrando que Nori é o nome de um dos anãos da companhia de Thorin em O Hobbit o seu verdadeiro nome é Elanor Elanor Brandyfoot o que não faz qualquer sentido pois Elanor é um nome élfico porque é que um membro dos Arfuts dos Pés Pelútes um povo errante e que vive distanciado de todos os outros deveria ter um nome em élfico apesar de ser o nome de uma flor que é uma tradição dos hobbits não esquecendo que Elanor é mais tarde o nome da primeira filha de Sam Gamgee e aqui de certa forma acaba por tirar o peso e a importância da escolha daquele nome para a filha de Sam porém Nori ou Elanor quer conhecer o mundo e isso é bastante conflituante com a cultura de descrição e sobrevivência dos Pés Pelútes mesmo quando as transições são cortes secos o que acontece quando os hobbits estão naquela fazenda e nós temos um lobo e ele corta e vai para o Elrond escrevendo ali o discurso do Gil-galad a gente vê que tem um acabamento que tem um olhar de cinema nelas as cenas são sempre em close então eles vão te dando indicações indiciais do cenário do protagonista e isso junto com o áudio que está sendo dito em élfico e a música vai formando todo um cenário mesmo antes dele aparecer quando o plano abre para o Elrond nós vemos que ele está num cenário lindo sentado numa árvore em meio às bétulas e essas árvores as bétulas que tem essa casca branca elas são a matéria prima do navio Vingilot o navio do pai do Elrond o Yarendil muito louco não só ali mas as bétulas estão em diversos locais do legendário de Tolkien ele é chamado de Herald o que está correto temos aqui cenas lindíssimas em Lindon especialmente quando temos as conversas entre os dois amigos Elrond e Galadriel que trocam palavras em élfico cenários lindos tirados dos livros Gil-Galad parece propositadamente robótico ao estar a dizer um discurso que foi escrito por Elrond apesar do grande apelo estético toda a cena da coroação dos guerreiros e do facto de terem autorização para partir para Valinor não faz qualquer sentido qualquer elfo talvez à exceção da própria Galadriel poderia velejar para Valinor se assim o quisesse ninguém precisaria da autorização de Gil-galad e muito menos Galadriel seria sua vassala este jogo de poder aqui é bem conflitante com os livros um corredor de estátuas com grandes nomes da história élfica como Finrod Felagund e Lúthien Tinúviel com Juan é uma invenção da série mas ficou muito bonito assim como os fogos de artifício que também acontecem à noite as roupas e a iluminação completam o show os atores são ótimos mas o roteiro é arrastado e não engata ele fica indo e voltando até que uma frase-chave é dita o inimigo não dorme ele espera esse de fato traduz bem a ideia do Sauron mas poderia ser melhor feita cenas depois nós vemos Elrond aparentemente ligado de maneira telepática a Galadriel só que a sua ligação é interrompida ela e os elfos de sua companhia estão no navio sem remos o que está certo conforme os livros e nós erramos ao criticar na primeira live então falha nossa porque navios sem remos são canônicos Gil-galad traz Celebrimbor e sabemos que Elrond vai ajudar ele em algum grande projeto viajamos mais uma vez pois temos vários plotes a serem apresentados temos mais uma vez uma transição linda com o mapa e vamos então para as terras do sul para Tir Harad lá encontramos Arondir Bronwyn e os Aldeões e entendemos que existe ali uma certa tensão entre os próprios Aldeões e os elfos até é coerente pois ecoa os homens caídos que foram seduzidos tanto por Morgoth como também por Sauron a relação de amor cortês entre Arondir e Bronwyn traz temas interessantes presentes em diversas uniões entre agentes dos homens e dos elfos Alphirin a flor dos livros é citada que a locação do poço com a árvore é absolutamente linda o tema de beleza e cura aparece e temos aqui um dos mais poderosos temas toquinianos Arondir se apresenta como um grande soldado mas ainda assim cuidadoso com suas falas ótima atuação de Ismael logo depois na saída de Tir Harad Arondir encontra o outro elf e nós temos um plano sequência ou seja aquela cena sem corte que vem acompanhando e tem um diálogo muito interessante sobre a problemática de relacionamentos de romances entre homens e elfos no caso Arondir com Bronwyn na sequência nós conhecemos Os Tirith a torre da vigilância dos elfos nas terras do sul entendemos aqui que Gil-galad tinha jurisdição até lá o que não faz muito sentido porque os elfos silvestres nunca estiveram sobre o comando de Gil-galad então estranho conhecemos também Theo o filho de Brownie que secretamente está de posse de um artefato de aparência maligna e que se ativa magicamente com sangue o pior de tudo esse artefato tem o símbolo do Sauron ele parece uma espada quebrada mas o mais importante é a sensação de possessão que ele dá o que lembra bastante outro artefato do Sauron as circunstâncias da descoberta do artefato são meio apressadas a gente só sabe que estava tipo no galpão de alguém embaixo de uma madeira e assim só ficou meio que ah porque assim estava aqui é esquisito o trabalho de Bronwyn com as plantas e com as ervas é muito bonito sendo ela uma espécie de boticária agindo como curandeira para aqueles aldeões a problemática de um animal doente leva a ela e a Arondir até a uma aldeia próxima chamada Order basicamente tudo e todos neste plot personagens lugares acontecimentos são inventados para a série assim que chegam a Order que é a aldeia natal de Bronwyn eles veem que a aldeia está desolada destruída e sem habitantes entretanto transitamos para Galadiel que com o seu grupo está a volejar nos mar de Visores em direção a Valinor e é feito um ritual para que eles deixem as lutas as armas e as armaduras para trás pássaros brancos de londas caudas vindas do oeste se aproximam vindo da luz da terra abençoada como que recepcionando os elfos e isto é um eco dos pássaros de Tol Eressia e Númenor as nuvens se abrem e o caminho para Valinor está liberado porém justamente aí Galadriel entende que aquele não é o caminho que ela deveria seguir uma leve cortina de chuva prateada como descrita por Frodo em O Retorno do Rei chega até o barco e é muito parecida com a descrita nos livros enquanto isso no continente cai o anoitecer e todos os povos incluindo Entes mas exceto os anãos observam um cometa cortando os céus esse cometa vem do oeste para leste e cai mais próximo de Nóri dos Pés Peludos enquanto isto a Galadriel pula para o mar e não chega a entrar em Valinor o barco vai-se a luz também e ela fica sozinha no mar infinito e escuro apesar de também não fazer sentido a cena é visualmente impactante e muito bonita Morphe de Clark convence e bem entretanto em Lindon Gil-galad vê uma folha cair da sua arma principal e percebe que nela existe uma doença escura e maligna na última cena passamos para Nóri e ela percebe que o cometa é na verdade um homem caído que está no meio das chamas e aqui a cratera parece um olho flamejante termina-se então o episódio escrito pelos showrunners e entra a música que é o tema do anel que no último episódio vai ser cantada por Fiona Apple os pontos fortes é que nós vemos J.A. Bayona trazendo um outro patamar pela televisão nós vemos lentes acabamento e ritmo de cinema os efeitos práticos são ótimos nós não sabemos onde começa e termina o CGI ou o efeito prático é muito convincente o mapa e suas transições são lindas o que faz diretamente um gancho com os livros porque tudo é sobre mapas e os temas tolkienianos são muito bem trabalhados temos uma série de easter eggs ou ecos ou paralelismos também as roupas e as caracterizações estão lindas os pés peludos por exemplo foram uma inserção genial acertada e a trilha sonora impecável temos a língua elfica mas não se cria um padrão por exemplo os elfos não se cumprimentam nem se despedem o que é uma oportunidade perdida para fixar certas palavras certas expressões para que o próprio público as passasse a conhecer e aprender passamos muito tempo a falar de Sauron e há assuntos que ficam perdidos por exemplo o caminho das estátuas em Linnon podia ter sido mais durado mesmo sendo uma criação uma invenção para a série tinha potencial para trazer profundidade ao roteiro como até o próprio que o Tolkien gostava de fazer citar uma data de nomes para dar aquele gosto de densidade histórica os pontos fracos é que o roteiro por si só é muito confuso mesmo se você ignorar os livros ou seja se você pensar como um não leitor ele é muito difícil de entender você recebe um monte de informações e zero de explicações costumeiramente isso é explicado através de prólogos e grandes flashbacks mas a gente não teve isso nós tivemos um flashback minúsculo e bem confuso muito confuso para quem é leitor e um pouco confuso para quem não é leitor e aqui nem se pode dizer que isso é falta de conhecimento do legendário porque os showrunners que são roteiristas desses dois primeiros episódios aqui sabem muito de Tolkien o roteiro é tão confuso que transforma o pouco que tínhamos nos livros em meros relances misturados com muita invenção os anacronismos são absurdos que nem entendemos uma linha de tempo básica da série nós não sabemos em que anos estamos nem há quanto tempo é que os eventos anteriores aconteceram nem de uma forma aproximada invenções como o homem meteoro o facto de Galadriel ser vassala de Gildala de não termos Celeborn são coisas que pesam muito para os leitores infelizmente os flashbacks de Valinor apesar de lindos foram muito curtos e confusos e mais uma vez não temos Valerian no final das contas essa série é extremamente bonita e nós ficamos tentando entender o que vai se passar nela mas ainda assim ela não cativa como se esperava ainda bem que o episódio 1 veio junto com o episódio 2 que assim o público começa a entender um pouco mais assistindo tudo junto o pior de tudo é saber que a escolha de transformar o roteiro numa grande fanfic foi deliberado porque isso não era uma exigência contratual há muito dos apêndices de O Senhor dos Anéis que poderia ser usado mas que foi claramente ignorado o melhor disto tudo é que a Terra Média voltou aos holofotes que se estão a vender mais livros e que voltamos a estar no jogo da cultura pop é na verdade uma série bonita e rica mas está muito longe de ser aquilo que nós esperávamos na verdade parece estar a ir na direção oposta disso na verdade a questão aqui é quantos dos leitores irão continuar na audiência da série e quantos dos não leitores irão ficar agradados com o rumo dos acontecimentos da série espero muito que tenham gostado deste vídeo fiquem connosco porque em breve no TT iremos trazer a crítica do episódio número 2 dos Anéis de Poder já vamos seguir aqui o protocolo sabe como é que é deixa o like se inscreve no canal do lado clica no sininho fica de olho nas notificações aproveita deixa aquele comentário aquele ponto aquele seu emoji participa aqui com a gente fala o que você achou tudo mais mas seja educado porque é assim que tem que ser tanto no TT como na House of Sun porque na Casa da Sun também não é bagunça não você sabe que para ajudar o canal tem diversas maneiras eu gravei um vídeo explicando cada uma delas sendo membro comprando seus livros com os nossos links aqui embaixo enfim várias formas de você ajudar e ainda ter um ótimo de um retorno mais uma vez muito obrigada a Samsung pela parceria e todos aqueles que estão aqui na Casa da Sam convido-vos a passarem pelo Tolkien Talk por hoje ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo vamos no próximo e um grande beijinho espero que tenham gostado desse TT deixo aqui meu grande abraço Namárië amém